E aí vai com Madeira Rocha, vamos dividir mais um samba? Com certeza, amor. Vamos, tô com saudade, hein? Eu também. Posso conversar então? Com certeza, vamos lá. Posso então é comigo. Sua licença, testemunho, amor. A desarmonia do nosso viver. Mais tarde eu sei que vai sentir a falta que faço a você. Bem melhor é tentar outra vez, procurar reconciliação. Que bonito, né, comarada? Pois sabemos muito bem, como dói a separação. Seu doce perfume envolve, devolve os carinhos ao nosso viver. Sou feliz a seu lado, meu bem, querer. Não brinca o amor, não brinca o meu amor, não bagoe meu coração. Porque estamos juntos no Brasil. A desarmonia do nosso viver. Não brinca o meu amor, não bagoe meu coração. Só eu que me chama de almizinho. É isso que a yarinha quer. Deixa de dar vontade. De ferir meu coração. Não pode existir entre nós. De gratidão sua incensa. Sua incensa desprovou a desarmonia do nosso viver. Mais tarde eu sei que vai sentir a falta que faço a você. Bem melhor é tentar outra vez, procurar reconciliação. Que bonito, né, comarada? Pois sabemos muito bem, como dói a separação. Seu doce perfume envolve, envolve o carinho ao nosso viver. Sou feliz a seu lado, meu bem, querer. Não brinca o amor, não bagoe meu coração. Porque estamos juntos e aí, para o que der e vier. Me faz um tempo bem gostoso e me chama de almizinho. É isso que a yarinha quer. Deixa de dar vontade. De ferir meu coração. Não pode existir entre nós. Só vocês mesmo. Não briga, amor. Não briga, amor. E leve, amor. Me faz um tempo bem gostoso e me chama de almizinho. É isso, que a yarinha quer. Não pode existir entre nós Não, não, não Não pode existir entre nós Em gratidão Não pode existir entre nós Em gratidão Mais uma vez, tudo meu compadre Já comando? Obrigado Vamos lá, seu Lula A hora é essa, hein? Eu vou perguntar, você já responde Quero ouvir E o povo como está? Nada fora do pergoso É o título popular Deixa a cara e vai o outro Mas a vida dessa gente Aposto que está o colosso Mas da fruta que eles gostam Eu como até o caroço Mas da fruta que eles gostam Quero ouvir de novo E o povo como está? Nada fora do pergoso É o título popular Pois a vida dessa gente Aposto que está o colosso Mas da fruta que eles gostam Eu como até o caroço Mas da fruta que eles gostam Eu como até o caroço Vivo levando Vivo levando casseira Levando caseira Levando canseira Levando canseira Com o vírus da mão Show de cartas marcados Os nossos problemas não têm solução Tanta conversa afiada e o povo e o povo é que leva no doço Mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço Mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço E o povo como está, tá com a corda no pescoço É o dito popular, deixa a carne enrói no osso Mas a vida dessa gente, aposto que está um colosso Mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço Mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço E o padre, se eu não fosse se calma cair no chão Tanta fartura na mesa se vê na novela da televisão Até parece brincadeira, eu quase no fundo do poço Mas a fruta que eles gostam Mas a fruta que eles gostam E o povo como está, tá com a corda no pescoço É o dito popular, deixa a carne enrói no osso Mas a vida dessa gente, aposto que está um colosso Mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço Mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço E o povo como está, tá com a corda no pescoço É o dito popular, deixa a carne enrói no osso Mas a vida dessa gente, aposto que está um colosso Mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço Mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço Mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço Mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço Mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço Mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço Mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço Mas a fruta, deixa a carne enrói no osso Seu prazo vai eternizar Você já disse que me quer Pra toda vida e eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade Que a razão do seu viver sou eu Está tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser o mal na sua vida Deixa acontecer naturalmente Quero ver, eu não quero ver você chorar Deixa que o amor ferro de mim O nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Por você chorar Deixa que o amor Nosso caso vai eternizar Deixa eu ver, você já disse que me quer Pra toda vida e eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade Que a razão do seu viver sou eu Está tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser o mal na sua vida E eu não quero ser o mal na sua vida Pra terminar terra vazio Vamos lá ter que já passou na sua vida Esse filme já passou na sua vida E você tá me ajudando a superar E você já passou na sua vida E você já passou na sua vida E você já passou na sua vida Eternizar, o nosso caso vai eternizar, o nosso caso vai eternizar. Teu amor é demais, faz ficar tudo azul, minha estrela da paz, meu cruzeiro do sul vem ficar com um amor que eu não posso viver, longe do teu amor, teu amor é demais, teu amor é demais, faz ficar tudo azul, minha estrela da paz, meu cruzeiro do sul vem ficar com um amor que eu não posso viver. Longe do teu amor, eu não posso viver, longe do teu amor, pra gente fugir da rotina, encontro marcado, te espero na esquina, na rua do lado que nem namorado, viver enquanto eu te dou um amor, eu posso mudar contra o tempo, eu posso soprar contra o vento, eu posso fazer o que for, só não posso viver longe do teu amor, teu amor é demais, teu amor é demais, faz ficar tudo azul, minha estrela da paz, meu cruzeiro do sul vem ficar com um amor que eu não posso viver. Longe do teu amor, eu não posso viver, longe do teu amor, eu quero você todo dia, a noite inteira, a semana todinha, domingo, domingo, janeiro a janeiro, eu posso fazer juramento, eu posso fazer juramento, eu falo até em casamento, eu posso fazer o que for, só não posso viver longe do teu amor, teu amor é demais, vai! Faz ficar tudo azul, minha estrela da paz, meu cruzeiro do sul vem ficar com um amor que eu não posso viver, longe do teu amor, eu não posso viver, longe do teu amor, pra gente fugir da rotina, encontro marcado, eu te espero na esquina, na rua do outro lado que nem namorado, viver enquanto eu te dou um amor, eu posso lutar contra o tempo, eu posso soprar contra o vento, eu posso fazer o que for, só não posso viver longe do teu amor, teu amor é demais, Faz ficar tudo azul, minha estrela da paz, minha estrela da paz, meu cruzeiro do sul vem ficar com um amor que eu não posso viver, longe do teu amor, eu não posso viver, longe do teu amor, eu quero você todo dia, a noite inteira, semana todinha, domingo, domingo, janeiro a janeiro, de quem não sou eu quero teu calor, Eu posso fazer juramento, eu posso fazer juramento, eu posso fazer juramento, eu posso fazer juramento, eu posso fazer o que for, só não posso viver, longe do teu amor, teu amor é demais, teu amor é demais, vai! Faz ficar tudo azul, minha estrela da paz, meu cruzeiro do sul vem ficar com um amor que eu não posso viver, longe do teu amor, eu não posso viver, longe do teu amor, eu não posso viver, longe do teu amor, mas fica tudo azul, minha estrela da paz, meu cruzeiro do sul vem ficar com um amor que eu não posso viver, longe do teu amor, eu não posso viver, longe do teu amor, Obrigado, Terra Brasil! É, o sonho se perdi, você não percebeu, pois que aconteceu, agora quer voltar pra mim, não é assim, guardei a dor. É, se o mundo desamou, você não se importou, de tudo o que restou, me fez chorar, lembraste de mim, foi tão ruim. E a solidão, traz desamor. É, tão tarde pra chorar, se a vida não sorriu, o que você não quis? Foi só dizendo que ela não foi feliz, foi essa emoção de um aprendiz. A idade que eu chorei, é, tão tarde pra chorar, se a vida não sorriu, o que você não quis? Cansou de seu lugar, não foi feliz, foi essa emoção de um aprendiz. É, o sonho se perdi, você não percebeu, pois que aconteceu, agora quer voltar pra mim, não é assim, guardei a dor. É, se o mundo desamou, você não se importou, de tudo o que restou, me fez chorar, lembrar de mim, foi tão ruim. E a solidão, traz desamou, é, tão tarde pra chorar, se a vida não sorriu, o que você não quis? Cansou de seu lugar, não foi feliz, foi essa emoção de um aprendiz. Ainda arde que eu chorei, é, tão tarde pra chorar, se a vida não sorriu, o que você não quis? Cansou de seu lugar, não foi feliz, foi essa emoção de um aprendiz. Ainda arde que eu chorei, é, lá, 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 vamos juntos. Cansou de ser vulgar, não foi feliz Conheça a emoção de um aprendiz De um aprendiz Obrigado, gente! Essa daqui é pra quem tem caso, essa é pra quem jogar, hein? Vida de amante, é assim mesmo Perto de estante, aceitamos Mas dói no peito, chega a sangra Estar ao seu lado, sem te tocar Outros dias, no nosso encontro Da agonia Me deixa tonto Mas quando chegar Nosso momento Sinto seu coração sobe Vamos lá! Mas você Você me perde mais Nós vamos outra vez A conta vai chegar Não quero nem saber Meu bem é o que mais quero Você é perto de mim Amor Eu sou o que não tem fim Amor, amor, amor Amor, amor, amor Mas você Você é perto de mim Amor Eu sou o que não tem fim Amor, amor, amor Eu sou o que não tem fim Eu sou o que não tem fim Amor, 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 amor Vida de amante, é assim mesmo Perto de estante, aceitamos Mas dói no peito, chega a sangra Estar ao seu lado Estar ao seu lado Estar ao seu lado Sem te tocar Outros dias Pro nosso encontro Da agonia Me deixa tonto Mas quando chegar Nosso momento Sinto o seu coração Sobe no meio Mas você Você me perde mais Amor É a sua cabeça 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 Eu tenho o que mais quero É a sua cabeça Amor Amor, amor, amor Mas você Nós vamos outra vez A conta vai chegar Não quero nem saber Eu venho com o esquema Você perto de mim Amor Eu sou o que não tem fim Amor, amor Agora a responsabilidade de você Mais você Diga lá Você me perde mais Eu sou o que não tem fim Amor, amor, amor Que beleza Você é o que não tem fim Eu venho com o esquema Eu venho com o esquema O que? Amor Agora o amor Amor Eu sou o que não tem fim Amor Eu sou o que não tem fim Amor Amor, amor, só que não vim A gente foi se amando Eu me apaixonei Quando percebi que eu já era seu Quando descobri, me fortaleceu Agora é tanto amor que eu tenho pra te dar Você não pode ter, ninguém mais pode amar É destino meu, vem me procurar Não quero correr de saudade É vida que a vida me deu Tudo me conduz aos caminhos teus Me ama, me mata a vontade É chama, que a chama acendeu Você é a luz que quem acendeu A gente foi se amando Eu me apaixonei Quando eu percebi que eu já era seu Quando descobri, me fortaleceu Agora é tanto amor que eu tenho pra te dar Você não pode ter, ninguém mais pode amar É destino meu, vem me procurar Não quero correr de saudade É vida que a vida me deu É vida que a vida me deu Você é a luz que quem acendeu Você é a luz que quem acendeu Me ama, me mata a vontade É chama, que a chama acendeu Você é a luz que quem acendeu É amor demais Pra toda vida Amor demais Não tem saída Amor demais Não tem saída Hoje o nosso amor Vai bem Já superamos tudo Que nos fez sorrir Que nos fez chorar Hoje essa paixão Só faz bem O nosso mundo é sempre cheio de prazer Que a gente se dá Você é meu escudo Eu sou a sua estrada Você pra mim é tudo Eu sem você sou nada Sou nada Amor demais Amor demais Não tem saída Amor demais Amor demais Amor demais Não tem saída Amor demais Amor demais Amor demais Amor demais Amor demais Eu sei o que aconteceu, mas não sei o que fez Tudo mudado e fez, onde foi que eu ganhei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis, me ver como raiz de uma flor de lis E foi assim que eu fiz Boeira Vou deixar com vocês E o pé que doutor Maria E o meu jardim da vida recepou ou morreu E o pé que doutor Maria Nem Margarida nasceu Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis, me ver como raiz de uma flor de lis E foi assim que eu fiz E o pé que doutor Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida recepou ou morreu E o pé que doutor Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida recepou ou morreu E o meu jardim da vida recepou ou morreu E o meu jardim da vida recepou ou morreu Assim, ó Um, dois, três O três então Lá, 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 mais que amigo eu quero ser Uma noite de prazer me faz Querer ser bem mais que amigo eu quero ser Você, lá, lá Um brilho inexplicável ao meu viver Eu não sou feliz Alva da emoção pra ser minha razão Vem ser minha eterna dimensão Meu céu, minha paixão Vem, vem Que o meu coração quer ser Vamos juntos então, lá, 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 vai Vocês Vem, vem, vem Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vem, vem Aí, querido Lá, 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 lá Seguinte, ó E essa aqui também veio lá de casa, ó Mas seria pro precão, peresino e não Vem, rapaziada Acordei pensativo, lembrei de você Um amor como o nosso não dá pra esquecer A saudade me faz fazendo chorar E isso é tão ruim Eu não sei viver assim Tão distante de você Nos meus sonhos você é o mar de amor E eu sou um barquinho nessa imensão Para, 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 para Ninguém pensou na frase da desilusão Você fugiu de mim E eu fiquei assim Tá no chão pra galera cantar então Moça Eu me encarou Me faz viver Vou morrer Vou morrer de tanto De tanto amar você Sou todo seu de coração E um branco rio de paixão Traz vida e paz ao teu olhar, amor A luz da dor escuridão Eu sou Sou todo seu de coração E um branco rio de paixão Traz vida e paz ao teu olhar, amor Acordei pensativo, lembrei de você Eu não sei viver assim Tão distante de você Acordei pensativo e lembrei de você Acordei meu amor e lembrei de você E lembrei de você Acordei pensativo e lembrei de você Obrigado, gente! Valeu, valeu! Bate na palma da mão Pra ficar bonito no terra Brasil Bonito! Na minha vida A minha vida é uma de rosa em sua companhia Brincamos com festa o dia Mas depois das brigas a gente sabe name Às vezes eu mande a rosa Às vezes é bicho de pessoas É o terra Brasil Se vergonha Sem vergonha Vem comigo A minha vida é uma de rosa e sua companhia Brigamos mil vezes ao dia, mas depois das brigas retornam no dia Às vezes ela é decoração, às vezes é bicho de peçonha Sem vergonha somos um casal, sem vergonha Sem vergonha somos um casal, sem vergonha Não quero que ela fuga, ela quer que o meu cube que eu use Brigamos quando sobrava, brigamos até quando eu mando com a mão Eu já disse porque, sem vergonha somos um casal Sem vergonha, sem vergonha A minha vida é uma de rosa e sua companhia Brigamos mil vezes ao dia, mas depois das brigas retornam no dia Às vezes ela é decoração, às vezes é bicho de peçonha Sem vergonha somos um casal, sem vergonha Sem vergonha somos um casal, sem vergonha Às vezes ela vem por volta e às vezes sou eu o provocador Quando fazemos as passas, nós somos as da arte do amor Mesmo brigamos, esperamos por muitas visitas Agora sem conja disso, porque Sem vergonha somos um casal, briga, sem vergonha A minha vida é uma de rosa e sua companhia Brigamos mil vezes ao dia, mas depois das brigas retornam no dia Às vezes ela é decoração, às vezes é bicho de peçonha Sem vergonha somos um casal, sem vergonha Sem vergonha somos um casal, sem vergonha Nós brigamos por ciúmes, costumes, rexumes ou coisas finais Não quero que ela fume, ela quer que eu perfume que eu use Então é sale demais Brigamos quando sou bravo, brigamos até quando eu mando pra mim Briga por causa de tudo Sem vergonha somos um casal, sem vergonha Sem vergonha somos um casal, sem vergonha Às vezes ela me provoca, às vezes sou eu, o provocador Quando fazemos as patas, nós somos um anjo Do amor que é pão E nós não brigamos, esperamos por muitas visitas A dona segonha já disse por quê Sem vergonha somos um casal, sem vergonha Sem vergonha somos um casal, sem vergonha A minha vida, a minha vida é uma de nós E sua companhia, eu me vou pássaro Brigamos no inferno ao dia, mas depois das brincas é zona no dia Às vezes ela é negócio, às vezes é bicho de que sonha Sem vergonha somos um casal, sem vergonha Sem vergonha somos um casal, sem vergonha Sem vergonha somos um casal, sem vergonha Desse jeito não dá, toda hora é frio Sem vergonha somos um casal, sem vergonha Esse é o nosso Terra Brasil Vamos naquela lindinha que a Dinha jogou que tem Caninha da boa tem, sardinha fritinha tem Pra gente que coze sempre se rosca naquela mirosca tem O rapo de saia tem, vitrola de ficha tem Pra gente dançar, ioiô Então vamos lá, ioiô Então vamos lá, ioiô Então vamos lá, ioiô Então vamos lá, ioiô Então vamos, vamos naquela barraca que logo na entrada tem Aquela parada tem Amcorrabada tem pra dar repete É puro ao neco, naquele puteco tem Um bom carteado tem, sinuco e porrinha tem Pra gente jogar, ioiô Então vamos lá, ioiô Então vamos lá, ioiô Amiga, vamos lá, bonito, meu companheiro é bom Quem quer madurar, pague a zoar Conhece o caminho, encontre o jeitinho Tem sempre o lugar Quem quer rosar, perdoe pra virar Não é que a noitada virou madrugada Oh, deixa clarear, ioiô Então vamos lá, ioiô Então vamos lá, ioiô Então vamos lá, ioiô Então vamos naquela lindinha que a Dinha jogou que tem Canguinha da boa tem, sardinha fotinha tem Pra gente quem gosta, sempre se enrosca Naquela virosca tem, o rabo de saia tem Pitrola de bicha tem, pra gente dançar, ioiô Então vamos lá, ioiô Então vamos lá, ioiô Então vamos lá Quem quer madrugada, pague a zoar Conhece o caminho, encontre o jeitinho Tem sempre o lugar Quem quer rosar, perdoe pra virar Não é que a noitada virou madrugada Oh, deixa clarear Então vamos lá, ioiô Então vamos lá, ioiô Então vamos lá, porrazeia E aí, terra Brasil Vamos lá, se bora, rapaziada Só batucada, só batucada, só batucada, só batucada, só batucada Bate na palma da mão, terra Brasil Bonito Bonito Deixa comigo Ei Eu preciso do seu amor Paixão forte me domina Agora que começou Não sei mais como termina Aguarda minha sede Eu vou dar tua ponte Sou peixe na tua mente Estou do sol no teu horizonte Quando você se amou da moda E veio a fim de te namorar O amor tem dessa história Quando bate já quer entrar Se entra não quer sair Ninguém sabe explicar Meu amor é passarinho Ele só quer passarinho O teu beijo é um alçapão Teu abraça é uma gaiola E prende meu coração Ele é moda de miola Vou dar canta Que bonita Tudo do teu amor me pegou Quero ouvir você Oi, a gira Oi, a gira Oi, a gira Quem me impediçou Apaixonado Preciso do teu amor Vou dar canta Tudo do teu amor me pegou Tua vida me rodou Oi, a gira Oi, a gira Oi, a gira Quem me impediçou Apaixonado Preciso do teu amor Eu preciso do teu amor Faixão forte me domina Agora que começou Não sei mais como termina Aguarda minha sede Eu vou dar tua ponte Sou peixe na tua mente Vou dar o sol no teu horizonte Quando você só põe na borda Ninguém é ruim de se namorar O amor tenta essa história Quando bate já quer cá Se entra não quer sair Ninguém sabe o que explicar Que meu amor é passariê Ele só quer passariê O teu beijo é moça-pão Teu abraça é uma gaiola E prende meu coração Ele vem moda de miola Oh, a gira Quero ouvir Sua vida me rodou Oi, a gira Oi, a gira Quem me impediçou Apaixonado Preciso do teu amor Oh, a gira Que meu amor tenta Tudo do teu amor Que mudou Sua vida me rodou Oi, a gira Oi, a gira Oi, a gira Oi, a gira Quem me impediçou Apaixonado Só a batocada pra cabuleiro Isso pegou, hein? Isso pegou, hein? E aqui, ó Palma da mão, na palma da mão Palma da mão, na palma da mão Palma da mão, na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão Que era o seu amor, crioula, crioula Por favor, não seja tola Pra que servem não amar Se você não sabe o que se dá Pra alguém da cor, pois é Olha os gols da pele preta E aqui, ó, pra se aturar Pra se aturar Mas se me der na beleza Quero ver alguém amar Faz o que? Palma da mão, na palma da mão Pichain, quero você Obrigado, sangue, meu cabelo No cabelo, pichain, quero você Obrigado, sangue, mim Palma da mão, na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão Vai, vai Na palma da mão, na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão Quero o seu amor, crioula Por favor, não seja tola Pra que servem não amar Se você não sabe o que é se dá Pra alguém da cor, pois é Olha, eu sou da pele preta É clipe lá pra se aturar Mas se me der na beleza Quero ver alguém amar Mais do que eu Andei, 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 de violão e bandolena Com saudade da ribeira Terra do meu bem, querido Eu juro que andei Andei, andei por aí a fora Dei um toque na dor Me fez esquecer você Andei, andei, andei Andei por aí a fora Dei um toque na viola Me fez esquecer você Mas será, será Bahia minha linda Que relembra ainda Aqueles dias de verão Você que ficou encantada No Copacabana Fez bandeira Senta a chama E sentei essa paixão Mas não tem nada não Pra matar esta saudade Que me abala o coração Vou pra festa da ribeira Com bandeira e violão Vou cantar a noite inteira Pra você esta canção Volta comigo Volta comigo No Rio Bahia Bahia Vem pra terra do São Paulo Vem pra terra do São Paulo Vem de chutar com a morena Serraão O pagode batido Na palma da mão Olha, volta comigo Ei, ei, ei Volta comigo Com o Rio Bahia 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 Vem pra terra do São Paulo Vem pra terra do São Paulo Vem de chutar com a morena Serraão O pagode batido Na palma da mão Andei, andei Andei, andei De violão Com a saudade da ribeira Até carrega o meu peito E vejo que andei Andei, andei Por aí a fora Dei um toque na viola Em vez de esquecer você Andei, andei Por aí a fora Dei um toque na viola Em vez de esquecer você Mas será, será Vai a minha vida Que releva ainda Aqueles dias de perdão Você que ficou encantada Com o Copacabanda E manter acesa a chama Incendeia essa paixão Mas não tem nada não Pra matar esta saudade Que me abala o coração Vou pra festa da ribeira Com pandeiro e violão Vou cantar a noite inteira Pra você Choba, toca no gol Volta comigo Volta comigo Pro Rio, Bahia Vem pra terra do São Paulo Vem de chutar com a morena Serraão Volta aí Volta aí Volta comigo Ei, ei, ei Volta comigo Volta comigo Ei, vai, anda Vem pra terra do São Paulo Vem pra terra do São Paulo Vem de chutar com a morena Serraão Vem de chutar com a morena Serraão Bate na palma da mão É o pagode batido na palma da mão É o pagode batido na palma da mão É o pagode batido na palma da mão A toda a família sensação É o pagode batido na palma da mão 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 É o povo de cá pedindo pra não sofrer Nossa gentilhada precisa sobreviver E levantam-se as mãos pedindo pra Deus Já não se vive sem farinha e pirão Não há Não há Não há Veria motivos pra gente desanimar Se houvesse remédio pra gente remediar Já vai longe a procura da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira a te subir Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas e jogar dentro do mar Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas pra gente poder passar É a nossa oração pedindo pra Deus É o povo de cá pedindo pra não sofrer Nossa gentilhada precisa sobreviver E levantam-se as mãos pedindo pra Deus Já não se vive sem farinha e pirão Não há Não, 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 não há Veria motivos pra gente desanimar Se houvesse remédio pra gente remediar Já vai longe a procura da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília Lá no céu de Brasília estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira a te subir Será que a força da fé que carrega nosso viver Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas e jogar dentro do mar Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas pra gente poder passar É a nossa oração pedindo pra Deus O que é que a força da fé que carrega nosso viver O que é que a força da fé que carrega nosso viver